Minha amiga, sabe aquele dia que você acorda e você pensa que nada dá certo, sabe, que você não vai conseguir emagrecer, que as pessoas não acreditam, porque você usufrui muito do que as pessoas falam, né, e você simplesmente chuta o balde da barraca, come tudo que vem pela frente, mas acreditar em você, que é bom, você não acredita, né. O nosso grupo do WhatsApp é justamente pra isso, é pra fazer com que você acredite em você, porque a partir do momento que você acredita em você, você tem um bom objetivo no seu processo de emagrecimento, você tem o direito de escolha, ou você quer que as pessoas emagreçam você, ou você quer emagrecer por conta própria, você entende a diferença? A diferença é que quando você quer emagrecer, entendeu, você vai buscar força lá de dentro do seu útero pra poder emagrecer. Agora, quando você quer que as pessoas emagreçam você, você fica vendo os posts dos outros, você fica vendo o que os outros falam, você fica vendo e usufruindo tudo que as pessoas postam, mas você mesmo não acredita em você. Entendeu a diferença entre você querer emagrecer e você querer que alguém emagreça você? Então, o nosso grupo, gente, é justamente pra isso, é pra gente descobrir a nossa força de emagrecimento com o jejum. O jejum é um estilo de vida onde é pra tua vida toda, é pra te aprender a se alimentar, é pra te aprender a conhecer o que é bom da vida sem medo de ser feliz, sabe? Não pra te pegar aquele emagrecimento que as pessoas te emagrecem e tu da noite pro dia tu engorda, mas não é um processo pequeno, gente, é um processo longo, é um processo devagar, que você vai ter que trabalhar muito, principalmente o seu psicológico e não é pra qualquer um. O jejum é pra quem faz, não pra quem fala. é pra quem vive, não pra quem fala, tá bom? Então, se você quer aprender a fazer jejum, vem praticar nos nossos grupos do WhatsApp, tá? Mas eu vou te falar uma coisa, cinco dias não dá pra te aprender, dez dias não dá pra te aprender, pra te aprender.